Fala pessoal, beleza? Gabriel Braga com vocês aqui, e gente, tô indo agora pra Sapucaia, é, acho que é Sapucaia, é Sapucaia, vou ministrar com os irmãos lá, sem a minha banda, estou indo individual pra lá, né, com o convite dos irmãos, tô na estrada agora, cara, pensa numa tensão, gente, não sei como, cara, eu fui no mercado agora há pouco, fiz compras com a minha carteira, tudo, comprei até açaí, cara, pra gente ter ideia, aí agora pra vir pra igreja, perdi minha carteira, mano, eu não encontrei lugar nenhum minha carteira, e é tenso, porque tipo, lá tá minha habilitação, meus cartões, eu tô indo sem dinheiro, sem habilitação, até um pouco responsável da minha parte, mas não tive que fazer, tive que vir igual, galera, então, mas eu acho legal, cara, porque quando acontece isso, esses problemas, esses percalços todos, é porque há algo grande da parte do senhor pra, pra acontecer lá, então, a minha expectativa tá em cima disso, e nada vai avalar, a gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. tempo de cegar e não sei vacilar, nem claras de sem tempo, não posso trabalhar, vem enquanto Cristo, o mestre está a te chamar. chovei, 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 volto em trabalhar, vem quem nós estamos, não sei se que Deus A carteira eles pedem, já que não O valor de Deus vai dizer que Deus ama Aquele que dá uma alegria Aquele que oferta Um amor E aos visitantes que estão aqui nessa noite Eu quero dizer que a nossa igreja A semana é de Deus Não cobra nenhum valor Para que você venha, assista um pouco E seja abençoado Você vem e recebe de graça E vai para casa abençoada de graça Mas se você nessa noite Você sentiu o teu coração de abençoar Estes jovens, esse número de jovens Que tanto se empenhou Que tanto se esmerou de vir aqui E oferecer o melhor Para Deus nessas noites de calma Eu tenho certeza que a bênção De Deus vai alcançar a tua vida E aquilo que você ofertar nessa noite Não vai fazer falta para ti Não vai fazer falta do teu amor Deus multiplicará as bênçãos Só na tua casa Você crê assim Então na noite atual Juntos comigo E vamos orar Senhor meu Deus E meu Pai Que nós te agradecemos Senhor Por este momento Por esta oportunidade Senhor Que nós teremos aqui De ofertar a ti Senhor Também monetariamente Mas que Senhor Nesta noite Que eu venha receber A nossa oferta espiritual Da mesma forma Que nós venhamos Entregar toda a sua cor Com a nossa alma O nosso espírito Na tua presença Nesta noite Que a tua bênção Senhor Alcança a vida O mar A família Dos teus filhos E que sobre esta casa Sobre esta igreja As bênçãos Sejam multiplicadas Senhor Em nome de Jesus Nós te pedimos E te agradecemos Nesta noite Amém Amém Cumprimento a amada igreja Com a paz do Senhor Amém Cumprimento a amada igreja Com a paz do Senhor Amém Quantos estão alegres De estar na casa do Senhor Quantos estão alegres Levante assim a sua mão Exalte o Senhor O Senhor está aqui Nesta noite Eu me sinto muito honrada De estar aqui Mais uma vez Alegria em rever Tantos irmãos e amigos Na mão O irmão Nicolás Obrigado irmão Pela oportunidade De estar aqui O irmão Mi Que Deus abençoe Esta igreja A segunda vez Que nós estamos aqui Acho que a gente veio aqui Acho que 3 anos atrás Mas nós estamos muito felizes De retornar Que Deus abençoe Todos os jovens Essa banda maravilhosa Eu não precisava nem Amorar irmão Já sentia a presença De Deus Através dos louvores Que Deus abençoe Grandemente Esses jovens E esse departamento Em nome de Jesus Eu estou encontrando Todos os irmãos Com a paz do Senhor Amém 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 Você está feliz Esta noite Aleluia Já podemos sentir Ele neste lugar Então tenha aí O seu melhor A melhor A sua adoração E é pra ele Nós estamos aqui Por aqui Vamos aí O que é que a gente Vem ao nosso lugar E adorar Para o que é O que é o melhor O que é o melhor E o dono da festa está presente aqui Se você veio sentir algo da morte do Senhor Começa a orar do mesmo pedido Ó Senhor, ouvir o Senhor na Tua voz Porque eu preciso ouvir a Tua voz Coloque o Senhor em cada coração O Senhor, o Senhor, o Senhor Sofre cheio, Senhor Sofre cheio, Senhor Eu gostaria de ouvir você Adorador É tudo o que eu sou Adorador Tem a dor na dor aqui Assim Deus me for Mas te amo, adoro o Seu sossego E a toda minha vida te amou É pra te ouvir as mãos de ele Adorador é o Seu sossego Adorador é o Seu sossego E a toda minha vida te amou É pra te ouvir as mãos de ele A toda minha vida te amou A toda minha vida te amou É pra te ouvir as mãos de ele 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 Amém. 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 Amém.